Aonde você é do Rio de Janeiro, Chate? Eu nasci em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Quanto tempo você nasceu lá? Quantos anos você tem? Eu morei lá até 1999. Tá. Meses após a morte do meu pai. E tô morando em Campo Grande. Você mora em Campo Grande. Zona Oeste. Entendi, legal. E como com o Pânico te achou, o que você ia fazer nas festas, Chate? Em 2008, eu vou explicar. Eu encontrei com o Carioca e o Eduard Sterblich. O Carioca tava de José Wilker. E o Eduard Sterblich tava de César Polviz. Eu tava gravando no Cine Odeon. Eu tava com a revista Boa Forma, que tem a Sabrina Sato da capa. Porque eu assisti o Pânico, vocês no Pânico, em casa, em 2004. Não, 2005. Eu assisti o Pânico por causa da Sabrina Sato. Porque a Sabrina... Você queria comer a japa. Não, comer a japa não. Queria sim. Queria sim. Você queria comer a japa, você tem que saber. Caralho, eu não queria confuso. Vai dizer que vai estar apaixonado por ela. E o Duda Nagle não vai gostar. Eu vou chamar o Duda Nagle aqui pra brigar com vocês. Ô, Duda. Você queria beijar a Sabrina, né? Ô, Duda. Sabe quem me falou isso? Quem falou, Sabrina? Falou mal da sua esposa. Sabe quem me falou isso? Não tenho nada a ver com isso. Quem me falou isso foi o Carlinhos. Carlinhos, quero que o Carlinhos tomara o cu. O que é isso, Jair? Tá. E conta a sua esposa. O Carlinhos que me falou. Falou que ele queria comer a Sabrina. Eu não comer porra nenhuma. A Sabrina é minha amiga. Eu já tenho muito respeito por ela, porra. Você queria namorar a Sabrina, né? Não, namorar a Sabrina nada. A Sabrina e a Sabrina e eu somos amigos. Você não passa a vara em amigos? Vocês são amigos. Eu passei a vara no Carioca já. Você é meu amigo. Ó, se a Sabrina vier aqui e quer aguentar vocês, ela não vai gostar disso não. Tô te avisando. Então você não queria comer a Sabrina? Não, porque a Sabrina é minha amiga, porra. Tá, continua. Você nunca quis dar um beijo. E o Duda Nagli, que é o filho da Leda Nagli, que é o ator. Sim. Ele é meu amigo também. Eu respeito muito a ele e a mãe dele, a Leda Nagli. Mas a Sabrina falou que ele ia dar um beijo. Convida a Leda e o Duda pra vir aqui no canal de Caracatica. Mas você queria beijar a Sabrina? Não, beijar de coração, como amizade e comandade. Aham, aham. Vocês estão duvidando. Ó como é que você é frouxo. Confuso, você beijaria a Sabrina? Com toda certeza. Aí ó, vocês estão querendo falar mal da Sabrina. Não pode, ela é mãe de uma menina. Tá vendo? Ela é mãe da Zoe. Liga pra Sabrina aí. Não, olha. Liga você aí pro seu celular. Meu celular tá descarregado. Tá, então vamos continuar. Confuso, ó. O confuso tá provando. Você pegaria a Sabrina. Pegaria a Sabrina. E eu sempre carregaria, sempre no colo direto. Que nem um bebê. Peraí, você já viajou com a Sabrina, né, Charles? Já. Já pra Argentina em 2010. E você também. Foi pra Buenos Aires. E você namorou a Sabrina lá, não foi? Foi lá e tudo mais. Sabrina vai brigar com você. Vou te falar uma coisa pra você. Sabrina vai brigar com você. Você namorou. Você namorou a Sabrina. A gente se demos bem. A gente veio ela com uma boa dupla. A gente se demos bem. É verdade. Lembra que você viu o leão? Que mico, cara. Ah, cheguei perto do leão e tudo mais. Você viu? Viu o leão. Que mico, cara. E aquele chimpanzé ali jogando, cuspindo em mim. Cuspiu você, o chimpanzé? É. Eu lembro de você perto do leão, né, bota? Dava um sossega leão. E depois, sossega leão. E depois, quando eu tava lá com a Sabrina, ela viu que eu comecei a chorar. Eu me lembrava dos velhos tempos quando eu ia, quando eu era criança no zoológico. Eu sempre ia quando vocês viram que eu chorei, né? É, você gosta de zoológico, né? Que zoológico você ia, é confuso. Que zoológico eu ia em todos. Todos do Brasil? Todos do Brasil e do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu viajo. Tem uma de contas, o tio dele trabalha, o seu avô trabalha no Pentágono. Eu fui no zoológico de Buenos Aires. Que Deus não tenha esses três descansando em paz no céu. Ele faleceu. E meu tio, que era o prefeito de São Paulo. Você lembra do tio dele? O teu tio era o prefeito de São Paulo. O teu avô, quem que era? Steve Trevor, do Pentágono. O teu avô era o Steve Trevor, do Pentágono. E o seu pai? O meu tio era o prefeito. Ah, e o seu pai? E o seu pai? Era o Arraia Negra. Não, agora... O que você quer mais, cara? Não, mas e o tio? Fala pra ele quem era o teu tio. O Thiário saber. Você sabe quem era o meu tio, que era o prefeito aqui de São Paulo? Adivinha quem era? Quem? Celso Pita. Acertou, meu amigo. Aí, ó. Acertou. Era o meu tio. Ai, caralho, eu me cago aqui. Cara, eu amo vocês. Obrigado. O amor define. Obrigado. E já que agora a Sabrina já tem uma filhinha, e eu também já tenho uma filhinha. É zoe. Mas aí vamos deixar... O Charles não acabou. Mas o Charles, que eu fiquei sabendo, o Charles, ele foi apaixonado pela Leda Nagli. É mesmo? Eu sou muito fã da Leda Nagli. Não, apaixonado de pra namorar a Leda Nagli. Não, eu não quero namorar. Eu não quero. O Carlício te falou também. O Carlício falou porra nenhuma, porque o Carlício... Oi, o Charles, eu sou Leda Nagli. Não, porque o Carlício é... Me dá um beijo. Ele é porquer de quinta categoria. Mas ele me falou. Falou porra nenhuma, porque, olha só, eu vou explicar uma coisa. Eu sou muito fã da Leda Nagli. Eu assisti as entrevistas do Jornal Hoje, eu assisti o Jornal Hoje, em casa, em São João de Meritinho. Qual era a frase dela? Ela falava assim, eu espero vocês, com certeza. Espero vocês, com certeza. Então... Como você sabe, Thiago. Ela é da Nagli. Apaixonado, apaixonado. Eu sou muito amigo do Duda Nagli, porque o Duda, eu considero ele um amigo como irmão pra ele. Depois, quando o Duda sabe, o Duda sabe que eu sou muito fã da mãe dele. Certo. Entendi. Então, ele sabe que você já deu um beijo na mãe dele? O Duda é ator. Ele sabe que você já deu um beijo na... Ele ator dá um beijo na Leda. Não, ele não sabe. Quer ver, olha só. Você daria um beijo na Leda? Só se fosse matar na Juravelha. Vai acabar tomando processo. Vai acabar tomando processo. Cuidado com a asma. Não, eu vou ter asma. Cuidado com a asma. Meu Deus do céu. Mas aí você tava com a revista lá, com a revista, e você encontrou o Carioca de Zé Wilker. Isso, e o Eduardo Sterling. César Polvilho. César Polvilho, tá. Mas... E o Carioca pediu pra que eles não gravassem. Mas não, no ano seguinte... Não, semana seguinte. No ano... No ano seguinte. Não, na semana seguinte. Não, na semana seguinte eu vi o Vesgo e o Ceará. Tá. Gravando. Porque não deram. Mas, no ano seguinte, eu apareci mais uma vez, consecutivamente, tava lá o Eduardo Sterling, vestido de Faustão, e principalmente o Vesgo. Certo. Então, o que mais aconteceu também, na hora que eles vieram na minha direção e perguntaram pra mim, e o Kiko? Aí eu falei assim, quero avisar a Sabrina que eu sou muito fã dela, porque aqui no Rio eu sou Flamengo e em São Paulo eu sou Corinthians. eu posso falar assim, que nem o Zina. Ronaldo, Ronaldo. Brilhou muito o Corinthians. Eu e vocês, fazendo depoimento numa entrevista no canal, não sei qual, canal do podcast ali, esqueci o nome dele, é Flow Podcast. Ah, do Flow, do Flow. Aí apareceram a minha imagem lá, que eu pedi pra vocês, que eu falei pro Carioca que eu peidei, borrei, e o Carioca, eu falei pro Bola, Bola, não sei o que, eu falei nuvem.com, 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 aí vocês me acharam. Sim. Em 2009, aí eu fiz parte do elenco da sua turma. Entendi, então foi assim. Foi. Entendi. Foi nesse projeto aí. Aí nós gravamos, como chamavam as gaga, o Silvio e as gaga. Não, gravamos Silvio e as gagas. Gravamos Big Biba Brasil. Isso eu não gravei. Gravamos, é, você tava de Dorrabo. Eu tava de Dorrabo, é verdade, Charles. Caralho. Que memória que ele tem, né? 2010. Eu tava de Dorrabo.